Música Bom, pra começar, acho que você nem devia estar no YouTube agora, né? Mas eu te entendo, com certeza eu acho que isso acontece com todo mundo, acontece muito, muito mesmo comigo Apesar das pessoas sempre pensarem que eu tô super, hiper, ultra, mega power, motivada pra fazer tudo Você pode ter certeza que a falta de vontade de estudar bate muito na minha porta Você não tem noção do quanto, na verdade Na maioria dos vídeos a gente tenta dar dicas pra se manter motivado a longo prazo, né? Pra você fazer, ter suas atividades, seus estudos, seu trabalho e se manter motivado a longo prazo Como manter uma mesa organizada ou encontrar inspirações Sei lá, várias maneiras aí pra você se manter motivado a longo prazo Mas e o que eu faço, ou o que você pode fazer Pra aquele momento que você precisa estudar ou precisa fazer alguma coisa Mas tá completamente, pra não dizer menos, sem vontade O que eu faço e o que você pode fazer? Então vamos aí para três dicas Bom, e pra essa minha primeira dica Eu até vim aqui pra um lugar diferente E essa minha primeira dica é Pratique atividade física Até parece, assim, algo estranho Você deixar de fazer aquilo que você realmente tem pra fazer E fazer uma coisa diferente pra se motivar Ou ter foco pra fazer aquilo que você precisa fazer Mas a verdade é que a atividade física Ela te dá muito mais concentração Além de distrair daqueles coisas que você não quer fazer De te ajudar a se concentrar De te ajudar a focar nos estudos De cansar um pouco teu corpo pra você conseguir relaxar E ficar paradinho enquanto estuda Pra mim isso é, tipo assim A coisa mais, mais, mais importante, juro Pra uma academia, academia Mas não precisa ser uma atividade física com musculação Pode ser uma caminhada ao ar livre Uma caminhada na esteira Pode ser uma volta de bicicleta Você não precisa cansar realmente Ou se você não gosta de treinar Você não precisa treinar Você pode ir só e dar uma volta Dar um passeio, arejar a sua mente A atividade física é principalmente pra isso nesse momento Pra tirar a sua cabeça daquele foco que você não quer Depois você não tá 100% concentrado Por causa daquilo que você tem que fazer Agora então a gente volta lá pra cima Bom, a segunda dica é algo que eu costumava não acreditar muito Mas que de uns tempos pra cá eu tenho feito E eu tenho visto muita diferença no meu momento de estudo Que são as meditações guiadas Você vai sentar Pode ser num lugar ao ar livre Ou na sua cama Ou numa poltrona como essa Ou em algum lugar que você vai ficar bem calminho Bem em silêncio Sem ninguém te interromper Vai ser um momento só seu Você com a sua mente E você vai pegar seu celular Ou seu computador E vai digitar no Youtube Meditação guiada pra foco nos estudos Ou meditação guiada pra estudos Existem muitas, muitas, muitas meditações lá pra você fazer É só você levar a sério E se concentrar naquele momento Que eu tenho certeza que vai te ajudar Porque me ajudou muito Tem momentos que eu não quero estudar E eu faço as meditações guiadas Eu continuo meio sem vontade Entre aspas Mas eu pego e falo Tá, então agora que eu fiz a minha meditação Eu vou sentar E vou estudar E eu percebo que eu tô muito mais focada Muito mais determinada naquilo que eu tenho que fazer Então sim, eu recomendo muito A prática da meditação guiada Se você já medita Se você já sabe como se faz Então medite Simplesmente medite Mas eu não sei Não sei mesmo Eu só sei fazer meditação guiada Então eu entro no Youtube E pesquiso Tem muitas, muitas mesmo E vale muito a pena você Pelo menos tentar Tenta fazer uma vez Mas tenta E quando tentar Você leva a sério Não faz brincando Porque brincando nada funciona Então você vai sentar E vai fazer a sua meditação E daí você me conta Aqui nos comentários Se você gostou da meditação Se te ajudou e tudo mais Eu tenho certeza que vai ajudar Porque me ajudou muito, muito mesmo E essa é a minha segunda dica de hoje Bom, então agora a gente vai pra terceira dica E qual que é a minha terceira dica? É você se autoanalisar Você parar Pensar em você mesmo Começar a perceber Por que você tá procrastinando aquela tarefa Ou por que você não quer fazer aquela tarefa Se é porque é chato Se é porque você Sei lá Você tá com preguiça Então Se autoanalise E pare de procrastinar Perceba aí Que pode ser um motivo Que não tem nada a ver Que você pode simplesmente Pegar e fazer E a frase assim ó Que mais me ajuda na vida Eu juro É sério É o que mais me ajuda É pensar que Quanto antes eu começar Antes eu termino É O pessoal que estuda Vai falar Ai Julia Mas quanto antes eu começo Se dá pra uma prova Eu só vou parar na hora Não Você pode ter certeza Que se você começar antes Você vai ter mais tempo pra dormir Você vai ter mais tempo Pra fazer revisões rápidas Você vai ficar mais tranquilo Você não vai entrar em desespero Você não vai ficar ansioso E a ansiedade com certeza Faz você procrastinar mais ainda Então quanto antes você começar Antes você termina E essa é a frase do dia pra mim A frase que eu tenho Principal de dica nesse vídeo pra você Quanto antes você começar Antes você termina Bom Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir ele De se inscrever no canal E de me deixar um comentário aí Me contando o que você faz Pra não procrastinar E pra quando você tá Totalmente sem vontade de estudar Mas precisa estudar O que você faz Me conta aí nos comentários Eu vou amar saber E Não esquece de me seguir Nas redes sociais também Pra me acompanhar Todos os dias Eu sempre tô postando Zilhões de coisas Frases motivacionais Frases de amor Frases da vida É Eu coloco Meu dia a dia na faculdade Meu dia a dia de treinos Meu dia a dia de alimentação Tá sempre Tô atualizando as coisas Lá pelo insta E eu sempre tenho que deixar Um feed bem bonito pra vocês Então É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau